Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o transtorno de ansiedade que eu tenho. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar comigo neste vídeo, porque o transtorno de ansiedade não é uma doença, eu considero uma doença, como a depressão para mim é uma doença também. Mas não é uma coisa que poucas pessoas têm, eu sei que muitas pessoas passam pelos transtornos de ansiedade, tem um viral de ansiedade que acaba afetando na sua vida, na nossa vida, enfim. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência para tentar ajudar quem está me assistindo. Então vamos lá! Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, tem vários níveis. Eu acredito que todo mundo tem sim, fica em alguns momentos da vida, ou por expectativa, ou quem sabe por medo mesmo de alguma coisa, acaba ficando também ansioso. Mas isso é normal, só que tem um ponto que a ansiedade começa a afetar na sua vida, tá? Quem tem um transtorno de ansiedade aí de nível alto, tem dificuldades em se comunicar com as pessoas. Então, se você está numa roda de amigos e você tem dificuldade em conversar, em expressar suas ideias, que isso a gente pode ser confundido com timidez, mas talvez você tenha que olhar para si melhor, talvez um profissional valha saber te falar melhor se você é tímido ou você tem um transtorno de ansiedade muito forte. Mas isso pode sim afetar a sua vida social, pode sim afetar a sua vida pessoal. Então, quem tem um transtorno de ansiedade muito alto tem insônia, acaba às vezes passando noites aí, claro, tem um alto índice de preocupação muito grande, que muitas vezes é desnecessário. Então, às vezes, com uma coisinha assim, a gente faz uma... sabe que parece que a nossa vida vai acabar. E é super normal quem tem transtorno passar por isso. Outra coisa que acontece também é momentos de fadiga, tá? Momentos de palpitação, momentos que você não tem... faltou o ar. Então, aspectos físicos também fazem com que a gente consiga identificar isso. O mais indicado, gente, é que você procure um médico, procure um psicólogo, procure alguém para te ajudar, alguém da área da saúde para te ajudar, tá? Eu não sou profissional da área, eu estou aqui só compartilhando com vocês a minha experiência. E eu me vejo em muitos momentos, assim, que eu estou com alto índice, que eu estou muito ansiosa, são momentos que vai piorando ao longo do dia. Então, eu já acordo muito ansiosa e, assim, às vezes acontece alguma coisa e isso vai melhorando no decorrer do dia. Vai melhorando, desculpa, vai piorando. O que eu faço quando eu tenho... quando eu estou muito ansiosa, quando eu começo a perceber que eu estou ficando muito ansiosa, quando eu começo a perceber que o meu coração está disparado, que eu estou com falta de ar, que, enfim, está chegando a um ponto, assim, que eu não estou conseguindo mais me controlar, porque o transtorno de ansiedade, gente, causa a falta de controle, tá? É muito complicado mesmo. Então, o que eu faço? Eu tento respirar pelo diafragma, tá? Eu aprendi algumas técnicas de relaxamento para respirar pelo diafragma, para me acalmar. Inclusive, eu estou até tentando, gente, ter momentos de meditação. Isso é muito difícil para quem é ansioso, porque é extremamente difícil isso, mas eu estou tentando. E quando eu estou num pico de ansiedade, que nada funciona, que eu vejo que já são, assim, que eu não consigo me controlar mesmo, aí sim, eu recomo ao calmante, tá? Muitas pessoas acham que tomar calmante não é o correto. Eu entendo, porque eu já fiz parte desse grupo, tá? Eu já fiz parte do grupo de pessoas que acham que depressão... Eu não tenho depressão, tá, gente? Mas que acham que depressão não é uma doença, que é a pessoa que não... Enfim, a pessoa tem que se ajudar, isso e aquilo, e é, sim, uma doença como transtorno de ansiedade. E é óbvio que foi um médico que me receitou o calmante. Eu não tomo por livre, espontânea, né? Tipo, tem um médico por trás de tudo isso. E o calmante, sim, funciona para mim. E, assim, gente, eu tirei um ponto da ansiedade que eu tive que conversar com o médico e ele teve que aumentar a dose de calmante, tá? É muito importante, assim, eu falar para vocês que os vídeos deles me ajudam muito na questão da ansiedade. Então, às vezes, quando eu tô ansiosa com alguma coisa, eu ia aqui, grava o vídeo, saio com a mente, assim, mais leve. E o calmante eu só tomo em últimos casos. Eu não tomo todos os dias, porque eu sei que tem gente que precisa tomar todo dia, mas eu não tomo todos os dias, graças a Deus. Eu tomo só quando eu estou realmente apurada, sabe? Quando eu não dou mais conta de mim, eu tenho falta de memória quando eu tô, assim, muito ansiosa. Eu tenho perca de memória. Então, às vezes, eu percebo, assim, que o Rodrigo fala uma coisa para mim e eu, por favor, repete, sabe? Eu faço ele repetir porque eu tenho perdas de memória quando eu tô muito ansiosa. Gente, nesses últimos tempos, eu tenho tido um grau de ansiedade muito forte por conta de alguns que eu já comentei aqui para vocês que eu tô com uns projetos que logo, logo eu vou contar para todo mundo, mas que por enquanto é segredo e isso tá me causando muita ansiedade porque eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue deixar nada para depois, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa que tem que ser tudo agora, tem que acontecer logo. E, assim, não é assim que funciona. A gente que é ansioso tem que saber que o mundo não gira em torno da gente. As pessoas não giram em torno da gente. E que, como tudo na vida, a gente vai ter que esperar. A gente não esperou nove meses para nascer? Esperou, não esperou. Então, a gente vai ter que esperar por muitas coisas na nossa vida. E eu sei que é difícil, mas a gente vai ter que, de algum jeito, aprender a lidar com isso e aprender a controlar esses níveis de ansiedade. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? A minha intenção com esse vídeo é falar que transtorno de ansiedade é, sim, uma coisa muito séria. Procure um psicólogo, procure um médico, procure alguém da área da saúde para te ajudar, sabe? Procure, 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 porque o transtorno de ansiedade pode desencargar a depressão que pode levar você até a morte. Então, gente, é uma coisa muito séria mesmo que tem que ser vista e tem que ser tratada, tá? Por favor, se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Deixem o seu comentário aí sobre o assunto. Se vocês quiserem, eu posso gravar outros vídeos falando sobre isso, tá? Só deixem pra mim aí opiniões, enfim, comentem. Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!